MAD HAT MAD HAT MAD HAT Parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shop, adquirir umas peças da Op Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la poste e as notas que vai E antes que o bronze sai O ouro e a plata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você pagar pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os vida louca, nada no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shop, adquirir umas peças da Op Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A turma é Lacoste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz o fusoê E no final é eu e você Do baile funk lá pro meu apê Paparazita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso 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 Obrigado.